É, 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 ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara com as que não tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu fascinei, nem acredita nesse maldito falso amor Com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora tenta me vai acender do que você pegou Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Basta a bunda forte nos aqui Basta a bunda forte nos aqui Esse é o Bruninho que tá tocando Eu vou picar até de manhã Só pra rastra essa novinha, eu vou ficar até de manhã Só pra rastra essa novinha, tô pela balinha Tô pela senda com a chequinha Tô pela balinha, tô pela senda com a chequinha Tô pela balinha, tô pela senda com a chequinha Tô pela balinha, tô pela senda com a chequinha É, ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara com as que não tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacinei, nem acreditar nesse maldito falso amor Com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora tenta levar a ceder do que você vou Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho Esse é o Bruninho que tá tocando Eu vou ficar até de manhã Só pra rarrar essa novinha Dou pela balinha Só pela senda com a chequinha Dou pela balinha Só pela senda com a chequinha Dou pela balinha Só pela senda com a chequinha Dou pela balinha Só pela senda com a chequinha Vamos lá.